olá pessoal do canal tudo bem com vocês gente adicione couve nessa receita e você vai ver a delícia que vai ficar esse maravilhoso bolo ok não vai ter aquela desculpa né gente de não comer couve com esse bolo maravilhoso não tá provando muito bom gente Eu vou estar usando aqui 4 ovos inteiros Vou estar usando aqui 250 ml Do nosso leite em temperatura ambiente Certo? Vou estar usando aqui 250 ml do nosso açúcar Demeralha Certo? Gente, eu vou estar batendo aqui Esses primeiros ingredientes Eu vou bater super bem aqui Então gente, eu bati esses primeiros ingredientes Que aqueles ovos, nosso açúcar e nosso leite Certo? Eu vou estar batendo aqui junto A nossa escolha Vou estar colocando tudo junto aqui Pra poder voltar a bater Certo? E vou bater E se a gente já adicionar 100 ml de leite De óleo Certo? Vou adicionar 100 ml de óleo E vou tornar a bater novamente Pra não misturar nosso óleo Então aqui a gente Vou estar colocando a nossa farinha 2 xícaras de farinha De 240 ml Vou estar colocando Vou estar peneirando a nossa farinha Gente, essa farinha aqui Eu coloquei 240 ml de farinha integral Mais 240 ml de farinha branca Certo? Mas se você quiser colocar as 2 xícaras de farinha branca Fica a critério de vocês Peneirei Então aqui a gente Vou estar misturando Os nossos líquidos Aos pouco Certo? A nossa massa Vou estar misturando aqui Com o forê Gente, essa massa Fica incrível Tá misturando E misturar aqui Gente, eu vou estar Agregando aqui O nosso fermento Uma corrente de sopa De fermento Certo? E vou torçar Só misturando aqui O nosso fermento E vou levar ela Passar, gente A 180 graus Certo? Por mais uns 35 minutos Até que a gente Faça o teste do palito E saia Então, gente Assim ficou a nossa calda Certo? A nossa cobertura Eu vou estar levando ela Para a geladeira Enquanto isso O nosso bolo está assando Assim que o nosso bolo está assando Eu vou estar fazendo aqui Uma cobertura De limão Para essa cobertura Eu vou estar usando aqui Uma caixinha de leite condensado Suma de um limão Se você gostar Mais adiante Você pode colocar Mais dois limões Vou estar misturando Vou estar colocando aqui Creme de leite Meia caixa de creme de leite E vou estar misturando Esses ingredientes Cobertura Certo? De limão Por cima Gente, agora que eu botei A nossa cobertura Eu vou estar partindo ele Para vocês verem A cor que ele ficou por dentro Gente, super macio Com essa calda Então Olha gente Fofinho Ele está muito queiro Está vendo gente Está colocando aqui no prato Olha Eu vou estar aqui no prato